Salve família, aqui é o mesmo MC Gauchinho Não, MC Gauchinho mais não Lucas Marcos, Blake Só avisar aqui galera que, tá ligado, que o funk Morreu pra mim Só agradeço que ele sempre me apoiou, tá ligado? Fiquei sempre deu Sempre ajudou, mano, em tudo, tá ligado? Eu só vou cumprir minha agenda Cantar amanhã E dia 9 E mais outros eventos que vem antes do dia 9 Só agradece, mano, tipo, tá ligado? Quem Quem sempre apoiou meu trampo, tá ligado? E é assim, mano Tipo, um dia tu vai ter que parar, mano Só agradece quem sempre apoiou Quem sempre ajudou em tudo Mas tá ligado que aconteceu muita coisa aí Que, tá ligado? Ele é minha família, mano Me apoia Mas só agradece, tá ligado? Todo mundo aí que me ajudou de coração Não era só coisa minha, mano Não é só por mim É por todos Tipo, nem amigo me apoia Pra que que eu vou continuar, mano? Eu perco amigo por causa disso Fala que eu sou empolgado Só agradece tudo aí Valeu